Extremamente positivo, nós temos os objetivos bem definidos nessas seis semanas que planeámos até o início do campeonato e estamos gradualmente a atingi-los. Sabemos que é um processo gradual, a paragem foi muito longa, um processo gradual de voltar à aquisição de rotinas, mas aquilo que é uma boa parte do plantel que transitou do ano passado e uma integração rápida dos jogadores que entraram, facilmente formámos um grupo forte, um grupo coeso, um grupo coletivo e que semanalmente está a crescer, está a dar boas respostas nos jogos de preparação e que nos deixa satisfeitos e preparados para aquilo que são os desafios que temos para frente. Duas lazões de última hora, complica a estratégia do João. Sim, nós temos tido várias situações ao longo dessas últimas semanas, sabíamos disso, até porque nos campeonatos profissionais isso aconteceu, na retoma após a pandemia, então nós aqui num contexto amador e com menos condições, mesmo tendo muito cuidado naquilo que foi uma integração gradual ao nível da intensidade do treino, ao nível de uma preocupação muito grande naquilo que eram as recuperações, sabíamos que poderíamos correr esse risco, estamos a pagar uma fatura grande naquilo que foi uma paragem muito prolongada, no entanto, vamos dentro daquilo que são as nossas capacidades a recuperar bem os jogadores, que isso é que é importante, recuperá-los bem, para a curto prazo integrá-los e dar sequência àquilo que é a nossa preparação. Obrigado. 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 Obrigado.